Boa tarde, nós somos do Liga, amigos do canal Rafael Lopes. Uma boa tarde a todos aí. Hoje, 30 de outubro, sexta-feira, final de mês. E trago aí pra vocês as notícias do Flamengo aí, pelo menos até a metade do dia de hoje, né? Algumas notícias aí, como por exemplo, a renovação do departamento físico do Flamengo, a recuperação e a volta de Arrascaíto e Diego aos treinos. E a notícia do Neneca, né? Nosso goleirão Neneca, que parece que ganhou um carro dos seus empresários e começaram a encher a merda do saco do garoto nas redes sociais, no Twitter, falando um monte de bosta. Nego não pode ver ninguém vencendo a vida que quer falar um monte de merda. Você não conquista e não quer deixar as pessoas conquistarem. Vai trabalhar, pá. Tá falando merda aí no Twitter. Brincadeira, não. Mas essas aí são as notícias de hoje do Flamengo, que enfrentam o próximo adversário domingo, às 16h, no Maracanã. É isso mesmo. Contra o São Paulo, valendo aí pelo Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro. Positivo. Depois da vitória aí de quarta-feira do Atlético-Pontas, Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, 1x0. Com a excelente atuação de Hugo Moura. É o Hugo Moura, né? O famoso Neneca. Engarrando até um pênalti do nosso Valtinho, comedor de bolacha e Coca-Cola. Tá até mais magro, né? Bom jogador, Walter. Bom jogador. Tá mexendo no cabelo aqui, né? Tem que ficar muito para as camas. E é isso. O Flamengo faz uma reformulação do seu departamento físico aí. E contratando aí o preparador, o personal trainer, Rafael. Que já havia trabalhado de forma particular com os atletas. E ajudou muito na recuperação do Diego Ribas no ano passado. É, então, tá sendo aí o contratado definitivo aí sobre os profissionais aí. O Flamengo trazendo de forma definitiva. Eu lembro até que reclamaram bastante ano passado, porque, na verdade, o trabalho de personal, parte física, né? Funcional das coisas de campo são totalmente diferentes, né? Por isso que às vezes dá um pouco de conflito. Mas é um excelente profissional. Eu tive boas referências dele, né? Então, até um amigo também, Rafael, que é personal trainer, disse que ele é muito bom. E foi contratado aí em definitivo. A volta aí do Diego. Diego Ribas treinando. E do Arrascaeta, que tinha um sentido aí, uma contusão. O Arrascaeta também, misericórdia, só de zona calda. A Rodrigo Caio já voltou a treinar e Gabigol. Retornando nesses dois também aí. A titularidade é mais do Arrascaeta, que são os titulares da equipe. Gabigol dele, o jogo contra o Del Valle, infelizmente, mais contra o Nozelo. Mas, graças a Deus, estamos perdendo aí, que está fazendo os gols. Então, o Gabigol retornando. Aí já não... Não sei se é titular, reserva. Não... Acredito que vai ser titular. Não sei, né? Porque ele fez dois gols na cena da Libertadores. Então, para ter... Isso aí... Tem torcedor que acha que credencia que ele seja intocável. Pode nem reclamar, nem criticar, que ficam aí de mimimi na porcaria do grupo WhatsApp. Então, quem é, sabe. Quem é, sabe. Mas é isso, rapaziada. Arrascaeta também e o Rodrigo Caio, precisam retornar urgentemente. Apesar que, graças a Deus, foi descoberto o Natan. Noga também é um bom jogador. E é isso. E o nosso aniversário é o São Paulo domingo às 4 horas da tarde no Maracanã. O jogo aí para ganhar, 3 pontos. Né? E... São Paulo aí tem jogos a menos. Então, não pode perder essa partida. Então, aqui... É um pequeno, breve resumo aí das notícias do dia a dia aí que não tem sido muitas, né? O cara mais que essa fofoca aí do Neneca aí que ganhou... Parece que ganhou um carro dos empresários. Já tinha já o carro próprio. Meninos da baixa são talentosos. Ganham um salário bom, um salário. Não me interessa quanto ganha. Nem a você. Vai tomar conta da tua vida. Eu... Não tem maneira de tomar conta da vida dos outros, né? Vai se converter. Mas é isso. Tendo algumas notícias novas aí eu trago mais tarde. Ou só amanhã. Valeu, rapaziada. Tamo junto.